Alô velhinho, eu sou o Andrew e no pré-cena de hoje eu vou te ensinar três formas de comunicar uma ação no filme Tem mais de uma, mas a gente acaba sempre focando numa só forma de mostrar ali uma ideia, uma ação, um conceito de repente uma característica do personagem, uma mensagem e tem mais de uma que a gente pode utilizar e hoje nós vamos ver três delas E de cara eu quero já te falar quais são essas três formas A primeira é a falada, através das falas que um personagem tem, um diálogo de um com o outro A segunda são através de escritas, seja ali uma legenda, seja uma placa, uma formação escrita num papel, em alguma embalagem E a terceira delas é em gestos, gestual, visual e falada Na maioria das vezes a gente acaba tentando passar a ideia do nosso filme ou de repente até apresentar um personagem através da fala, dizendo por exemplo, a gente quer apresentar um marceneiro E aí ele precisa, numa ideia inicial que a gente tem, estar dizendo para um outro personagem Olá, eu sou o Jorge Henrique, sou marceneiro e faço todo tipo de peças em madeira Não precisa ser dessa forma, fica até um pouco falso Não precisa tu fazer isso Se tu for pensar um pouquinho mais, tu pode colocar ele dentro da marcenaria dele, cortando alguma madeira De repente até atendendo um telefone, dizendo Não, 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 o seu armário não vai ficar pronto hoje, só semana que vem, tá? Muito obrigado Ou então de repente tu mostra ali ao fundo, escrito marcenaria ali E aí já são três formas, ó Escrito marcenaria é uma legenda, um texto, uma placa escrita que tu não precisou falar Não precisou que o personagem fale A segunda é obviamente o personagem falando, como a gente já viu E a terceira é o que eu falei, dele mostrando ali o contexto, o convívio dele Ele cortando uma madeira Tudo isso acaba sendo a terceira forma Que é um pouco mais suave, digamos Não é tão grotesca, do tipo que, ó Ah, meu personagem é o marceneiro Tu tá mostrando de uma forma indireta e a pessoa entende E essa mensagem pode estar intrínseca, como esse exemplo do marceneiro na direção de arte Que é ali o cenário, o local de trabalho dele Pode estar intrínseca ali nas cores Digamos, muito marrom, muitas cores mais beiges Tons mais... que lembre a madeira, que lembre a profissão dele Isso nesse caso, mas tem outras profissões também Que podem muito bem ser representadas por cores Pelo cenário, pelas coisas ao redor delas Pelo modo de vestir também É uma forma de representar muito bem a profissão de um personagem Mas enfim, vamos ver aqui três exemplos de cada um Eu vou te mostrar agora uma sininha Do que seria melhor usar um gesto do que a fala Ó, dá uma olhada Viu? O que que aconteceu ali? A pessoa, ela pegou um borrifador Eu tenho um aqui, ó Ela pegou um borrifador O que que é melhor? Eu mostrar simplesmente ela, essa cena de novo Ela pegando o borrifador Ou ela dizendo Só um minutinho que eu vou pegar o borrifador Gente, soa muito mais natural e muito mais prático Mais fluido pra tua cena Provavelmente, não sei, dependendo do fluxo e velocidade da tua cena É muito melhor tu colocar um recorte Um insert dele pegando o borrifador Do que dizer, eu vou ir pegar um borrifador Ou tu pode usar só uma legenda Só que ao mesmo tempo tu vai usar os dois, né As duas combinadas Tu vai usar o insert Vai estar escrito aqui borrifador Que não precisa, né O pessoal tá vendo Mas digamos que seja uma Uma embalagem bem diferente Que precise de uma legenda E aí tu põe escrito borrifador E põe ali a pessoa pegando É uma forma de usar um gesto Pra representar uma ação Canal Outra forma de se comunicar com o teu público Sem falar É usando texto Legenda Vamos lá Vamos pensar na placa pare Imagina só Não é melhor Tu tá dirigindo Tem ali o motorista E tem o copiloto ali do lado Melhor do que o copiloto dizer assim Com todas as letras Para o carro porque o sinal tá fechado É muito melhor simplesmente mostrar pro público A placa de pare E depois o motorista freando De repente o pé dele pisando no freio do carro E o carro freando É muito melhor do que a pessoa dizer Para! Tu vai bater Tem carro na frente O trânsito tá fluido Tu não vai conseguir parar Pra que todo esse texto Que acaba quebrando a imersão A tensão do momento Sendo o que? Tu pode simplesmente colocar a placa de pare E a pessoa que tá assistindo vai entender Opa, pera aí Ele tinha que parar nesse momento É o momento onde, sei lá O carro tá fluindo, indo, indo, indo E do nada aparece a placa de pare Isso é uma surpresa pro cérebro do espectador E ele vai também ficar em choque Ele vai se surpreender da mesma forma Que a pessoa do filme Ou seja, tu conseguiu passar a emoção do filme Porque tu fez Tu pensou uma abordagem melhor De passar tua mensagem do que falando E a terceira forma Do que seria melhor uma pessoa falando Do que fazendo algum outro gesto Eu acredito que quando ela tá pedindo socorro Quando ela tá com medo Eu acho que um grito passa muito mais uma tensão Do que a pessoa simplesmente fazer um gesto de susto Eu acho que ela gritando socorro Passa muito mais o desespero Do que ela, sei lá Tentar fugir ali e ficar parada num canto Claro que uma perseguição também gera muito A sensação de socorro, de desespero Mas tu tem que escolher um momento pra enfatizar isso Pra colocar isso como clímax de repente É gritando socorro Gritando, sei lá Só um grito desesperado E enfim Essas então são três formas de comunicar uma mensagem Uma ação para o público Sendo que dá pra usar as três Só que a gente acaba usando sempre Ou quase sempre a fala Para um pouquinho Pensa Ao invés do personagem ter que falar Todas as informações que tu quer que ele saiba Por exemplo Até eu esqueci de falar A parte de um texto é legal de usar Quando tu apresenta uma cidade Ou seja, sei lá Nova York Long Island Massachusetts Mas só coisa fora do Brasil, né? Vamos lá São Paulo Então, tu pode ou só falar Como eu falei agora Narrado Não aparecer nada Ou tu não fala Mostra a sua cidade E uma legendinha ali escrito O nome da cidade De qualquer forma A ideia é achar a forma mais condizente Pra narrativa Pra ideia Pro projeto de arte Que tu tem pro teu filme E para o ritmo Pra que ele não venha a ser cortado E a pessoa possa sentir As mesmas emoções Que o teu personagem está sentindo Isso é tudo, pessoal Muito obrigado pelo seu gostei Dúvidas deixe nos comentários E te vejo no próximo episódio De Producená Tchau, senna Tchau, senna Tchau, senna